Olá, associado! Está começando o Primeiro Pelo Mundo de 2018. Comigo está o casal Teixeira, Ana Valéria Rigolino Teixeira e o esposo Matheus Silva Teixeira. Eles foram para o Japão em março de 2017. Ficaram lá 15 dias, na verdade 18, porque 24 horas para mais eles ficaram voando, né? E é um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Contar um pouco, gente, do Japão. Eu acho que é uma viagem muito diferente. Eu não conheço nada do Japão, a não ser o que eu pesquisei em livros e internet. E eu quero começar perguntando, eles são médicos ortopedistas, foram para um congresso que esteve lá. Eu quero saber o real motivo dessa viagem, porque congresso tem em todos os lugares, né, Ana? Me conta, qual o motivo da viagem? Foi assim, a gente apareceu esse congresso, essa oportunidade de ir para lá, e a gente estava conversando com esse casal, até da foto, que a gente tinha um congresso em maio e tal, que seria legal ir. Aí ele falou, não, então o marido dessa minha amiga falou, não, vamos, vamos combinar de ir os quatro, daí a gente monta a viagem e começamos a se empolgar e decidimos, não, fechou então. É verdade, foi em maio, né? Eu falei em março, mas foi em maio de 2017. Se empolgaram, fizeram as malas e foram, né? Qual o roteiro dessa viagem, Matheus? Então, a gente ficou pesquisando como o Japão tem muita coisa para conhecer, e a gente tinha um congresso, a gente acabou ficando Tóquio e as cidades em volta de Tóquio, e fomos para o outro lado do Japão, que era onde era o congresso, que era em Kanazawa, que é uma região não muito turística do Japão, mas foi um roteirinho curto, mas foi bem legal. Qual a primeira impressão, assim, do Japão para vocês? Olha, que é muito longe. E cansativo. E cansativo. Quando a gente fez São Paulo, Roma, Roma, Tóquio. E quando a gente chegou em Roma, tinha uma escala de sete horas, e a gente ficou se olhando assim, meu Deus, tem que entrar em mais doze horas de avião. Mas quando você chega lá, é tudo muito diferente, é muito oriental mesmo, sabe? Claro, você está no Japão, mas acho que quando você chega no país e você vê, você sente a cultura, é muito bacana, assim, é muito diferente do que a gente vê por aqui, sabe? É aquilo mesmo que o pessoal fala, porque a comida japonesa é totalmente diferente da que a gente tem aqui no Brasil. E realmente, é, e realmente. E você, a tua primeira impressão, Matheus, do Japão? Cara, tem muito japonês no Japão. Especialmente no Japão. Muito. Mas tirando a parte, assim, que é, por ser um país muito populoso, é muito pequeno, então, todo lugar que você vai tem muita gente, é tudo apertado, mas apesar de ser bem organizado, assim. O que me chamou mais atenção, acho que foi a organização da cidade, do país em si, assim, é tudo muito certinho, muito rigoroso. Muito correto. Porque se não for desse jeito, não tem como, é muita gente. Qualquer lugar que você vai, metrô, aeroporto, trem. As estações. As estações. Sim, sei lá, sei quantos milhões de pessoas passam por dia na estação, é tudo organizado, as pessoas seguem o fluxo certinho. Engraçado que sim. Tudo flui naturalmente com a organização, entendeu? E educação, né? E educação. Tá, agora me conta, vocês falam inglês fluentemente. Lá, o que vocês sabiam do idioma japonês? Não sabiam nada? Como é que vocês se comunicavam? A gente sabia algumas palavras, né? Assim, o básico do básico. Tipo? Tipo, arigatô, né? Eu comprei um livrinho, tem uns amigos que falam japonês, eu sabia uma meia dúzia de palavras. Então eu comprei o livrinho de como falar japonês. Todo mundo tirou muito sarro de mim, mas foi útil, né? Foi útil. A gente aprendeu a pedir cerveza, isso que foi importante. Como é cerveja, gente? Biro. Biro. Olha aí, beer, biro, biro. Isso, porque acho que as palavras ocidentais, eles têm... Não tem tradução, eles fazem uma adaptação. Uma adaptação. Entendi. Aí virou biro. Biro. E a alimentação, como é que é então? Você falou que é bem diferente, mas qual a oportunidade que vocês tiveram de comer alguma comida realmente do Japão? Não aquela trazida pra cá. Bom, o atum deles, a gente é muito fã de atum. O atum deles é uma coisa, assim, sensacional. O salmão deles não é salmão laranja. Não é esse salmão que a gente conhece aqui, laranja. Clarinho, assim, ele é mais amarelo. Ele é mais leve, assim, né? É bem mais leve. As sopas, né? Os lamens que eles têm, muito gostosos também. Alguma outra... Ah, e tem umas coisas, assim, porque também, o cardápio é todo em japonês. E às vezes você come coisas que você não sabe o que você tá comendo. Tipo o cardápio japonês. Olha esse cardápio, coincidentemente, mas a Ana e o Matheus, eles vão me explicar como é que eles resolviam essa questão do cardápio pra não comer as cegas, assim, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Pelo Mundo, o primeiro de 2018. Nós estamos no Japão com o casal Teixeira. Vocês foram em maio de 2017 pra lá e estavam me contando, no bloco anterior, como vocês resolveram a questão do cardápio. Chegaram no restaurante, tinham o cardápio e daí? Me conta. Então, assim, a gente... Então, o Japão, a gente conseguia... Lá tem um... Você conseguia comprar um modem portátil por Wi-Fi. Então, a gente alugou o modem e deixava ele na mochila e chegava e usava o Google. O bom e velho Google. Tradutor. O tradutor. Eu olhava, às vezes a gente digitava ou tirava a foto e fazia aquele scanner do Google e ia se virando. Algumas palavras específicas não dava pra saber. Por exemplo, nesse dia, a gente sabia que um prato de cima era camarão... Sashimi platter também. É, sashimi platter, camarão ou o nome do peixe que estava. Mas se era cozido ou se era frito, aí, às vezes, não dava pra saber e ia na sorte. Você estava me contando nos bastidores que não gostou de uma tal de cerveja que tinha lá que vocês foram numa festa, é verdade? Isso, a gente acabou... Por coincidência, a gente não sabia. A gente estava em Kyoto e, na noite, olhando, assim, o que a gente vai fazer amanhã, a gente descobriu que estava tendo uma festa da cerveja. Só de cervejas artesanais, que é como... Eles estão tentando... E a gente acabou indo na festa e, assim, a festa bem organizada, limpo. Vamos, se eu não ver um copo no chão, a cidade bem, bem cuidada. E eu acabei pegando uma cerveja, não gostei da cerveja. E aí? Aí eu não sabia onde jogar fora, porque... Para quem devolver? Não tinha como jogar o líquido no chão. Sim. Aí eu tive que ir, achei um bueiro na rua, escondido. Joguei a cerveja no... O bueiro, a água, a cerveja no esgoto. Voltei com o copo, joguei no lixo do copo. Porque se eu jogasse no lixo da garrafa... Não pode misturar? Não, não. É, não pode misturar. A gente foi no mercado de peixe e estava com um pratinho e rashi, que tinha nos comido um sashimi. Aí eu pedi para o senhor, ah, posso jogar aqui dele? Não. Tem que separar os devidos materiais, né? Tem que separar. A gente é igual aqui no Brasil. Me fala sobre o transporte. O que chamou a atenção lá de vocês com relação ao transporte? A quantidade de linhas de transporte... Você tem dois em Tóquio, tá? Você tem dois jeitos de locomover por Tóquio. Ou pelo metrô ou pelo trem de superfície. E são muitas linhas. E a linha do trem de superfície, você também pode comprar um passe chamado JR Pass. Você compra esse passe e pode entrar e sair quantas vezes quiser do metrô. Você só apresenta. E dá direito também de você viajar por algumas linhas no Japão. Certo. Então, você entra lá no site, reserva o assento. Por exemplo, nós fomos de Tóquio para Canazawa, de Canazawa para Kyoto e os arredores. Tudo com o JR Pass. É, porque a gente vai de trem bala, né? Vai de trem bala. Funciona tudo na hora? Tudo na hora. Perfeito. No horário. Ninguém assalta ninguém dentro do metrô? Não vimos nada. O que a gente viu foi que, realmente, o índice de suicídio é muito alto no Japão. A gente pegou de atraso isso. Tinha uma pessoa que se jogou, infelizmente, e acabou fechando e atrasando. Então, eles pedem desculpas por esse transtorno, mas eles têm tudo avisado, tudo organizado. Se sai alguma coisa fora, eles avisam. Recentemente, na mídia, apareceu um vídeo lá do Oriente, talvez possa não ter sido no Japão, mas que um dos governantes pediu desculpas por ter adiantado o tempo em questão de segundos do trem bala, do metrô, e publicamente ele foi pedir desculpas porque isso não pode acontecer. Você tem que sair uma da tarde, é uma da tarde. Lacrado, como diz, né? E o que mais que vocês trouxeram, assim, da bagagem cultural, dessa experiência, dessa viagem? Pra você, Matheus, o que você trouxe do Japão, assim, como vida mesmo? Então, não sei. Acho que, talvez, a maior coisa que mais me chamou atenção, assim, lá, foi a sensação de segurança do país, assim. Acho que eu nunca fui num país que você consegue andar à noite, tranquilo, meia-noite, uma hora da manhã. Você não tem que ficar olhando pra trás toda hora. ver se tem relógio, carteira. Você tá no meio da multidão, fica toda hora se pegando no seu bolso, ver se o celular tá no bolso, mochila fechada. Então, acho que o maior que eu tive foi essa sensação de segurança, que eu nunca tinha tido na minha vida, assim. Inédito. E você, Ana? Eu acho que a sensação de segurança é a questão da educação, do respeito que eles têm. Tudo eles pedem com licença, tudo eles pedem por favor. Tem eles... A noção de limpeza. E, assim, eles vivem, como o Matheus já tinha comentado, num país que tem milhões e milhões de pessoas, desse tamanhinho, pequeno, pequeno. Então, se eles não têm a consciência do lixo, que é a responsabilidade deles, se eles não tiverem a consciência de cuidar... Da escola. ...dele e do próximo, assim, o país não vai pra frente. Então, acho que essa educação deles é uma coisa, assim, que todo mundo tinha que ir pro Japão pra sentir, pra ver, sabe? Pra conhecer. Que é muito bacana. Pontos turísticos. Os templos, a questão da religiosidade. Me fala um pouquinho o que que te chamou a atenção. Assim, eles são... É uma cultura que eu nunca tinha muito contato, porque o Japão é um país mais xintoísta do que budista. Até então, eu não sabia a diferença. Pra mim, se eu olhasse os templos, eram todos iguais. E continuo achando bem parecidos, é difícil diferenciar. Mas, assim, eu acho que eles são... Eles são... Que eles pregam mais, assim, o apoio ao próximo, se ajudar as pessoas, solidariedade. Não tem aquela obrigação de ir na igreja, igual a gente tem aqui no ocidente. Então, acho que isso é uma diferença que chamou a atenção também da parte da religião. E os templos são bonitos arquitetonicamente por fora, mas são simples. Então, assim, é uma beleza mais delicada, assim, sabe? Pra gente que não entende muito, e eu acho que também não era a intuição da viagem você fazer uma viagem espiritual, os templos eram muito parecidos. Chegou um momento em que era tudo, né, um jardim bonito, um templo bonito. Beleza. Sabe? Entendi. E que tal o congresso? Foi legal? Foi muito bacana. Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Foi muito bacana. Foi uma desculpa boa pra ir pro Japão, sabe? E se alguém que tá assistindo o nosso programa, o sócio aqui do clube, também tá achando uma desculpa pra viajar pro Japão, qual é a dica que vocês têm pra dar? Primeiro você, Ana. Primeiro de tudo, alugue um Wi-Fi. Alugue um modem portátil, que sem isso... Vai salvar. Vai salvar. Você vai conseguir se virar bem tranquilo no Japão com um modem portátil. E o que mais? E o segundo, na minha opinião, contrate o JRPass. Pegue o JRPass e viaje pelo Japão. Sem medo, compre um guia, leia bastante. Aqui, vocês trouxeram um guia, né? Isso. O Matheus, que gosta de papel, né, tem um guia, ficavam viajando de noite com o guia. Com o guia. Que fala de tudo que tem lá. É, esse é o guia do país inteiro. Você consegue achar uns menores específicos de algumas regiões, de cidades. Mas eu sempre viajo com guia de papel, então eu gosto bastante. É uma coisa de... Não me adapta a viajar com celular, com iPad, essas coisas. Essa é a sua única dica ou tem mais alguma pra quem quer ir pro Japão? Eu acho que o principal é o que a Ana falou mesmo, do Wi-Fi, que você consegue se virar bem, que sem internet, você não consegue fazer nada lá, porque as placas são tudo em... É tudo em japonês, assim. Tudo em kandis. Então, você vai precisar de um roteiro, um lugar que você quer, você bota no Google Maps, essas coisas. E vai. E compra um tênis confortável e vai sem medo. E anda. E anda porque Japão, Tóquio principalmente, é vertical. Você não vai achando que você vai encontrar o restaurante que você quer ou a loja que você quer no térreo. Ah, tem que entrar nas portinholas e subir... Ah, procurar. Então, assim, procurar, que você vai andar. Ok. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui no Pelo Mundo. Obrigada a oportunidade. Foi um prazer, tá? Muito obrigada. E você vai acompanhar mais algumas fotos aqui daqui a pouquinho que vai entrar no clipe. Se você tem interesse em participar do programa Pelo Mundo, mande um e-mail para tv arroba clubecuritibano.com.br E quem sabe você vem aqui mostrar um pouquinho da sua viagem. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Música 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 Música